Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe, a partir das 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o vice-primeiro-ministro da República Popular da China, Wang Yang. E ontem à noite, na cidade do Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de comemoração do Dia Internacional de Artes e Ciências Televisivas. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que a liberdade de expressão e a diversidade são fundamentais para uma indústria cultural forte. Essa inequívoca importância será tanto maior quanto mais formos capazes de valorizar a diversidade e olharmos para o resto do mundo buscando aprender, buscando integrar a nossa diversidade à diversidade de todos os povos. E isso exige compromisso também, inarredável, com a liberdade de expressão em todas as suas formas, em todas as suas possibilidades e em todas as suas nuances. Liberdade de manifestação para que a sociedade, as pessoas, os cidadãos possam expressar e possam se expressar por meio das diferentes mídias, seus projetos, seus desejos, suas esperanças e seus interesses, sem qualquer censura do Estado e também sem qualquer bloqueio de natureza econômica. Exige, sim, liberdade de imprensa, sem dúvida alguma. Como sempre defendi, continuo defendendo. Eu gosto de repetir o que sempre respondo quando me perguntam sobre a liberdade de imprensa. Prefiro o ruído e as críticas usuais e normais na democracia, ao silêncio imposto ou obsequiosamente aceito nas ditaduras. E hoje, aqui em Brasília, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, vai apresentar o aplicativo Anatel Consumidor. Por esse aplicativo, vai ser possível registrar reclamações e acompanhar o andamento de pedidos de informações feitos na agência, entre outras funções. Pelo aplicativo, também vai ser possível saber informações sobre os direitos dos consumidores. O aplicativo Anatel Consumidor vai estar disponível nos sistemas iOS, Android e Windows. Daniela Almeida, direto do Planalto.